Agora a gente vai exibir alguns vídeos que eu separei, pouco antes de começar esse programa, de uma audiência realizada na Câmara dos Deputados para debater os 10 anos da Operação Lava Jato. Olha, essa parte do programa de hoje vocês não podem perder. Então, a Lígia Maura Costa, que nós já entrevistamos aqui no Papo Antagonista, que lançou um livro sobre a Lava Jato, coletando depoimento de muita gente envolvida com a força-tarefa e de todos os lados, com todas as posições, mas que ao mesmo tempo que transita e ouve todo mundo, tem determinadas posições, marca ali a sua argumentação. Ela falou a respeito da força-tarefa e eu destaquei o trecho em que ela fala sobre aquela velha alegação de gente acusada de corrupção e dos seus protetores, que o combate à corrupção não pode gerar prejuízos, a economia, etc. Isso é assim em todos os lugares do mundo. Eles sempre têm essa cartada e a Lígia Maura Costa mostrou. Vamos assistir três minutinhos do depoimento dela. Depois tem alguns advogados anti-Lava Jato, mas tem também imperdíveis Eliana Calmon e uma ironia de Deltan Dallagnol. Solta a Lígia Maura Costa. Decisões judiciais recentes demonstram, porém, que o desafio da impunidade da Lava Jato não foi, de modo algum, superado. Provas foram invalidadas, julgamentos foram anulados, foram condenadas penas de prisão, foram suspensas multas de acordo de leniência. A impunidade continua sendo uma sombra que para sobre o sistema judicial brasileiro, minando a confiança da sociedade na aplicação da lei. É um fenômeno que, infelizmente, está enraizado nas falhas estruturais do sistema, na morosidade dos processos, na falta de transparência e, em alguns casos, influência política. Muito se fala de impactos econômicos da Operação Lava Jato. Sem a menor dúvida, grandes empresas foram abaladas, muitos setores da economia sentiram as repercussões das investigações anti-corrupção. No entanto, eu acho que é importante entender que a corrupção, ela não é uma força que faz o bem para a economia, ela não é uma força benigna para a economia, mas sim um câncer, embora a palavra seja dura demais, mas é um câncer que mina a base econômica do país em que vivemos. A própria Convenção da OCDE, que o Brasil ratificou, de combate à corrupção de funcionários públicos e estrangeiros, trata, no artigo 5º, sobre aspectos econômicos, ao dizer que um país não poderá deixar de combater a corrupção em função de interesse econômico nacional. Ou seja, o que se tenta, muitas vezes, argumentar aqui dos aspectos econômicos da Lava Jato, não é uma coisa que só aconteceu no Brasil, tanto é assim que a Convenção trata sobre isso. Outros países que estão muito mais na nossa frente no combate à corrupção, já enfrentaram o tema e é por isso que faz parte do texto da Convenção. É ingênuo pensar que não há um custo econômico no combate à corrupção sistêmica do país. É um fato que a punição de práticas corruptas acarreta custos econômicos inicialmente. Mas os benefícios decorrentes da eliminação dessas práticas serão infinitamente maiores. Todos sabem que se diz que a corrupção é um crime que não tem vítima. E esse é um dos maiores erros. É que, na verdade, nós não visualizamos quem são as vítimas. Quem deixará de receber um equipamento médico? Quem deixará de receber um remédio? Quem deixará de não ter acesso a uma educação de qualidade em função de práticas corruptas? É sempre a população mais vulnerável que acaba suportando as consequências mais graves de procedimentos corruptos. Além disso, a corrupção só acentua as desigualdades socioeconômicas que já são grandes no nosso país. Aí, a Lígia Amor acorda, você vê que ela fala com absoluta serenidade de quem está argumentando tecnicamente. Eu digo isso para vocês repararem no contraste com o que virá a seguir na declaração de Cacai. Ele é um advogado que teve mais de 18 clientes na Lava Jato. Obviamente, trabalhos remunerados e participa do debate público, atacando a operação e até pregando que as pessoas envolvidas com ela venham a ser condenadas ou até presas, como vocês vão ver. Mas, Greve, quer chamar a atenção para algum trecho da Lígia? Microfone, Greve. Não se esqueça. Pronto. Peguei. Não, eu só acho muito importante que a gente recupere essa ideia, que você tenha recuperado essa ideia de tudo que se disse nesse encontro, de que o mal maior está na corrupção. A corrupção é o que atrasa os países. Não é a cobrança pontual de uma empresa. não é o mesmo a falência acarretada pelo combate à corrupção de uma, duas ou três empresas. O problema da corrupção é sistêmico. Ele atrasa o país como um todo. Você não pode confundir os interesses do país com os interesses de três grandes empreiteiras e do governo de estimação. Ou vice-versa. Governo com as suas empreiteiras de estimação. não pode cometer essa confusão. E daí você está cruzando as linhas. E o que ela fala a respeito de questões econômicas imediatas a partir do momento que se começa a combater a corrupção, elas obviamente são causadas essa turbulência em razão da corrupção. E você fazer vista grossa só vai aumentando o volume da corrupção que faz o dinheiro escorrer pelo ralo e eventualmente deixando ainda mais problemas para acontecerem quando ela vier a ser combatida de fato. Então isso não pode ser adiado porque no médio e no longo prazo as vantagens são numerosas. E é isso que as autoridades no Brasil não estão deixando acontecer. Porque elas estão revertendo tudo. Como ilustra, ilustram essas decisões agora da segunda turma do STF de aliviar o José Dirceu em caso de corrupção e lavagem de dinheiro e do Dias Toffoli de anular todas as decisões da Lava Jato contra o Marcelo Debreche que o chamava pelo codinome o amigo do amigo do meu pai. Aliás, Deltan Dallagnol acabou de publicar em rede social um dos maiores corruptos confessos da história do Brasil que entregou provas e informações sobre crimes cometidos por autoridades de todos os escalões da República foi blindado pelo ministro que ele mesmo citou em sua delação. A corrupção venceu e quem a colocou no pódio foi o STF. Essas palavras do Deltan que também relembrou o codinome do Toffoli. Vamos continuar com os nossos vídeos mostrando como o plano da turma do Cacai porque ele fala nós é pela condenação e eventual prisão do ex-juiz da Lava Jato Sérgio Moro. Olha só como ele fala a respeito disso num tom bastante diferente daquele adotado pela Lígia. Pode soltar. O que não interessa hoje a discussão para mim mais importante é que a Lava Jato só vai acabar só pode acabar no dia que a sociedade brasileira fizer apoiar uma investigação rigorosa contra esses que instrumentalizaram o poder judiciário que instrumentalizaram o Ministério Público e que fizeram o maior para mim o maior prejuízo à nação que é a perda da credibilidade momentânea por parte do poder judiciário. O Supremo Tribunal diz que houve corrupção no sistema de justiça. não é possível que fique por aí. E digo mais falou-se aqui da ADC que julgamos no Supremo sobre a prisão em segundo lugar. Eu fui autor da primeira ADC. ADC 43. O sinal foi o julgamento dessas ADCs que deu a liberdade ao Lula. Não foi o julgamento da parcialidade. E digo mais ouvi a época de amigos do senhor Sérgio Moro que ele estava extremamente contrariado que era a maior derrota da Lava Jato. Penso eu Adriana penso eu que hoje ele reza para mim porque quando ele for condenado nós vamos querer dar a ele o direito de ser preso só após o trânsito em julgado. A grande diferença que nós temos que fazer deputado é que não se pode pegar nós ganhamos contra a tirania mas nós não podemos adotar os métodos da tirania senão nós teremos perdidos. A humanidade terá perdido. Nós queremos dar a esses procuradores a esses juízes membros do Ministério Público e membros do Poder Judiciário tudo aquilo que eles não deram aos réus a época que eles eram os todos poderosos do Brasil. Vamos dar o devido processo legal vamos dar o direito de defesa vamos dar inclusive o direito de apelar em liberdade e só ser regolido a prisão depois do devido processo legal e após o trânsito em julgado que foi a maior derrota dele que hoje penso eu tenho a impressão que ele é feliz por ter tido essa derrota. o Cacai no seu tom exaltado como de fato já lidei com isso ao vivo na TV inclusive falando a respeito da ação pela derrubada da prisão após condenação em segunda instância querendo o mérito querendo o crédito pela soltura do Lula como se dissesse não foi parcialidade não foi aquela argumentação do Cristiano Zanin então advogado do Lula não foi na minha proposta ali de derrubada da prisão após condenação em segunda instância que o Lula foi solto porque o Lula foi solto depois que o STF derrubou com a virada de voto do Gilmar Mendes a prisão após condenação em segunda instância e ele fala a respeito de nós nós queremos a condenação nós isso e aquilo quer dizer tem um grupo que a gente chama de sistema que está aí é ilustrada nessa declaração do Cacai a tentativa de retaliação a tentativa de vingança do sistema e ele quer que a sociedade apoie isso quer dizer o que você destaca Greve o microfone antes de mais nada o microfone microfone é importante o o Cacai é isso faz parte do sistema mas assim com uma preferência de longa data e eternamente conhecida desde sempre conhecida pela turma do Lula que faz parte da turma do Lula ele é esse paradoxo que é um milionário de esquerda o cara que ganhou milhões e milhões e milhões defendendo ideias de esquerda e defendendo gente de esquerda nos tribunais quando essas pessoas cometiam crimes porque ele é advogado criminal não foi ganhar dinheiro com direito privado fazendo fusão de empresas enfim direito tributário seja lá o que for ele gosta de se defender bandido tá bom todo bandido precisa ser defendido agora vamos chamar o pessoal que foi condenado pelo Lava Jato pelo nome que eles merecem bandidos também criminosos é isso que o que o pessoal agora que é apagada a história o Cacai que é apagada a história o Dias Toffoli que é apagada a história eu aprendi semana passada uma expressão em latim ensinaram como é que pronuncia é da natio memoriae que é o apagamento da memória os imperadores romanos quando eles enfim não gostavam de alguém eles mandavam apagar o nome do cara do pilar onde estava escrito dos livros arrancava a página do livro sei lá do papiro não sei o que que eles usavam na época mandavam apagar os rastros é isso que essa gente quer fazer os imperadores do nosso sistema de hoje é isso que eles querem fazer com a Lava Jato querem apagar a memória do que aconteceu enquanto deixam Zé Gerceu livre para voltar com uma borboleta colorida e feliz para o nosso cenário político parceirão do Cacai tira foto junto abraçado celebra aqueles momentos em que a vingança avança essas coisas o Cacai nos momentos de maior depressão dizia Dirceu me contam enfim gente que conhece a dupla nos momentos em que o Dirceu se sentia mais nostálgico da época em que podia pagar vinhos caros romanei com ti e tudo mais ele ia lá tocava a campanha na casa do Cacai e falava ô Cacai me dá um vinho caro que eu tô mal lá ia o Cacai abria o vinho caro e dava pro Zé Gerceu é isso é isso que essa gente faz quando a gente não tá olhando é beber vinho caro e dar risada não estão preocupados com o bem-estar da nação então e vamos só dizer uma coisa aqui veja só mais falácias como as falácias vão se intrometendo no discurso deles falácias e mentiras ele fala do Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato como se eles fossem responsáveis pelo fato de um monte de gente ter ido presa depois do julgamento em segunda instância eles não tinham nada a ver eles não tinham poder nenhum a respeito disso exatamente o poder sobre esse assunto é e sempre foi do STF foi o STF que mudou de ideia 367 vezes a respeito desse assunto só deixando claro tinha autorizado a prisão após condenação em segunda instância em 2016 quer dizer se o sujeito fosse condenado por corrupção e lavagem de dinheiro como aconteceu com o Lula em segunda instância ele podia ser preso e foi o que aconteceu quando o Lula foi condenado pelo TRF4 que manteve a decisão do Sérgio Moro que era da 13ª vara federal de Curitiba e ainda aumentou a pena e aí o Lula foi para a cadeia a Lula já tinha atingido ali a Aécio Neves a partir de maio de 2017 Gilmar Mendes foi mudando de posição então se construiu uma maioria contrária que em 2019 resultou na derrubada da prisão após condenação em segunda instância e aí o Lula estava preso e saiu então essa é a história foi o STF que autorizou não foi Moro não foi Dalanhó eles simplesmente estavam operando naquele sistema era o sistema válido naquele momento sobre quase tudo as regras jamais foram criadas do nada pela Lava Jato a Lava Jato aplicou regras que foram criadas ou pelo Congresso e daí sim sobre as quais ainda não havia consenso em torno da aplicação muitas práticas foram ali desenvolvidas pela primeira vez pela Lava Jato mas não quer dizer que eles tivessem enfim um plano diabólico desde o início para fazer isso ou aquilo eles estavam usando as ferramentas que tinham acabado de surgir certo? E a partir de fatos objetivos você teve ali uma investigação sobre um posto de gasolina que foi parar no maior esquema de corrupção já revelado na Petrobras e isso foi fato atrás de fato de uma pena sair um galinheiro inteiro mas a gente entende perfeitamente que as raposas que defendem o galinheiro fiquem exaltadas aliás o Cacai ele fala do direito de defesa tem que dar para eles o direito de defesa que eles não deram para a gente etc e tal olha só o Lula teve advogado que foi premiado inclusive com nomeação para o Supremo Tribunal Federal que pode fazer recurso para a segunda instância pode fazer recurso para o Superior Tribunal Federal inclusive apresentou habeas corpus preventivo para que ele não fosse para a cadeia e foi rejeitado por 6 a 5 no Supremo Tribunal Federal portanto o STF permitiu que o Lula fosse preso teve a oportunidade de vetar mas permitiu tinha autorizado a prisão em segunda instância e negou o habeas corpus preventivo só depois o Lula foi preso então assim houve todas as oportunidades de defesa tanto que depois por declaração de incompetência de parcialidade se levou para Brasília se extinguiu o processo por prescrição término do decurso do prazo para o Estado punir o réu o que não faltou foi oportunidade foi juízo foi instância para que os réus da Lava Jato fossem defendidos e nisso os advogados que hoje defendem que tiveram dezenas de clientes na Lava Jato tiveram todas essas oportunidades de se manter ali assalariados pelos seus clientes ganhando uma fortuna para fazer esse tipo de defesa em diversas instâncias então as narrativas as alegações dessa turma do sistema elas são evidências da sua hipocrisia e isso foi apontado pela Eliana Calmon vocês vão ver no terceiro vídeo que ela fala dos advogados e foi apontado pelo Deltan Dallagnol mas vamos por partes Eliana Calmon começou a falar nessa audiência sobre os 10 anos da Lava Jato logo em seguida ao Cacai infelizmente não dá para trazer aqui todo o discurso da Eliana Calmon que foi muito detalhado a respeito das experiências dela como ministra do STJ vocês lembram que ela deu entrevista aqui ao Papo Antagonista foi ela que tinha toda uma trajetória de denunciar o filhotismo no judiciário quer dizer é juiz principalmente em tribunal superior cujo filho cujo filho no caso do filhotismo mas depois se popularizou no caso da esposa tem escritório de advocacia que defende cliente que tem causa lá no tribunal do pai depois vieram as esposas hoje tem um monte de ministros do tribunal superior que tem esposa comandando ou fazendo parte do quadro do escritório de advocacia que é contratado pelos clientes interessados em votos e decisões ou na influência dos seus maridos a Eliana Calmon que sempre denunciou isso então ela falou a respeito do trabalho dela como ministra do STJ de como ela enfrentou dificuldades quando teve que lidar com a operação Navalha por exemplo que investigava autoridades poderosas no Brasil e daí a identificação dela com as dificuldades pelas quais os procuradores e juízes de primeira e segunda instância passaram ao enfrentar a corrupção sistêmica no Brasil ao enfrentar pela via judicial pessoas poderosas cuja sujeira havia sido descoberta então ela apontou tudo isso em minúcias eu vou trazer apenas três trechos pequenos a respeito de alguns pontos vamos soltar o primeiro produção e a gente analisa em seguida porque um dos pecados que são que é debitado ao Sérgio Moro é dizer que ele se aliava aos membros do Ministério Público ora um juiz que está na defesa da sua da sua da sua atividade jurisdicional e que está trabalhando com advogados de defesa e com os membros do Ministério Público que representam o Estado e que são os autores da ação naturalmente que tem de se debruçar sobre anos para conversar para dirigir o processo saber como é que faz de forma que esta maneira de agir é absolutamente normal eu não ver nenhuma anormalidade porque os membros do Ministério Público como o juiz estão a serviço do Estado e digo aos senhores não é fácil esta tarefa de ser dentro do Ministério Público e ser também juiz criminal em um país como o Brasil e eu posso falar isso muito boa de cátedra aqui sentada porque fui membro do Ministério Público e depois eu fiz concurso para ser juíza federal aliás ela falou também não dá tempo de exibir sobre uma questão técnica envolvendo a Lava Jato que foi aquela alegação de que o Sérgio Moro concentrou em Curitiba diversos processos que deveriam ter sido espalhados e que depois acabaram sendo desmembrados e encaminhados a outro juízo pelo Supremo Tribunal Federal ela mostrou que isso o Supremo Tribunal Federal também fez no caso da Operação Navalha e aí o que que aconteceu quando os processos eram divididos para outros estados o juiz de primeira instância pegava lá um processo fragmentado e não conseguia ver aí o âmago da questão a prova ficava prejudicada então assim ela deu várias alegações técnicas para mostrar que esse método de desmembramento ele acaba resultando na impunidade e que entende perfeitamente a justificativa de você concentrar num juízo para você ter a dimensão daqueles crimes que foram cometidos às vezes com escoamento vamos dizer assim de dinheiro ou com alguma parte dele sendo cometida em vários estados porque eles são múltiplos a pessoa eventualmente está lá roubando num estado mas a outra está recebendo num outro etc e aí por causa disso você tem umas discussões sobre competência e aí se tira de um juiz que está sendo rigoroso se joga lá para o estado onde o juiz é menos e se fragmenta o processo e depois fica mais fácil para aliviar todo mundo eu estou fazendo aqui um resumo a grosso modo evidentemente de tudo que ela narrou tecnicamente quem quiser pegar no original está lá no youtube a sessão da câmara de hoje então vamos assistir ao segundo vídeo da Eliana Calmon depois desse em que ela legitimou como fez o Marco Aurélio Mello inclusive até quando votou no STF e continua fazendo aposentado o que a turma anti-STF chama de conluio etc eles legitimaram como um diálogo aberto natural entre as partes do estado de acusação e de juízo por meio enfim da compreensão do que são os mecanismos daquele processo vamos soltar o vídeo 2 da Eliana Calmon ex-ministra do STJ a democracia brasileira é sustentada pela corrupção se nós tirarmos a corrupção do Brasil nós tiramos a democracia e isso em razão do que o sistema eleitoral podre que nós temos e ainda temos porque não acabamos acabamos com as eleições financiadas pelas empreiteiras pelo menos formalmente mas temos os fundos partidários com essas emendas parlamentares que são escandalosas e todo mundo sabe que é um escândalo de forma que nós ainda com este retrocesso todo que nos causou essa essa devastação na operação Lava Jato nós temos ainda de esperar bastante para nós conseguirmos voltar a ter eleições que sejam eleições efetivamente ligadas a um comportamento de cidadania onde se faça uma escolha justa e correta ela no fundo está falando da qualidade moral dos políticos brasileiros e dos mecanismos de abuso de financiamento indevido em eleições dessa concorrência desleal de como a eleição era financiada por empreiteiras nesses acertos de corrupção e hoje pelos fundos públicos tanto o fundo eleitoral quanto o fundo partidário por mecanismos impróprios de escoamento de dinheiro do povo brasileiro e ela prega uma forma de eleição mais limpa acreditando que a mudança possa vir por meio da política já que é muito difícil dentro do poder judiciário você combater a corrupção justamente porque chega nos tribunais superiores e tudo é varrido para debaixo do tapete essa é a visão da Eliana Calmon e a gente vai ver que como no vídeo 3 ela dá uma alfinetada nesses advogados que ganharam rios de dinheiro defendendo os seus clientes das acusações pode soltar o vídeo 3 mas tivemos outros processos importantes e outras situações interessantes como por exemplo o papel dos advogados penalistas brasileiros que se enriqueceram com a operação lavajá rios de dinheiro que foram gastos com estes advogados para estes advogados terem a narrativa e terem a ideia de como sufocar uma operação de cidadania pois é Eliana Calmon falando de tudo e de todos aliás antes do segundo vídeo que ela falou que a corrupção sustenta a democracia ela lembrou do filme tropa de elite que também trata desse assunto com aquela expressão que virou popular o sistema é greve você chama atenção até aqui a gente ainda tem vídeo de um advogado de Deltan Dallagnol que são dois momentos imperdíveis mas comente por favor só queria lembrar rapidamente você estava falando de direito de defesa que não foi sonegado de ninguém só o Cristiano Zanin entrou com 433 recursos contra a prisão do Lula maior parte deles pedidos de habeas corpus ou seja se dizer que esse cara não teve acesso que o Lula não teve acesso à justiça é uma piada 433 recursos até que funcionou venceu pelo cansaço e a respeito as pessoas podem se perguntar mas por que os advogados criminais como o Cacai são tão avessos a Lava Jato a uma das causas principais talvez a principal causa seja o acordo de delação premiada muitos desses advogados inclusive se recusam a trabalhar para quem concorda em fazer delação premiada por que? porque a delação premiada abrevia os processos rende menos grana vamos falar o português bem claro exato o cara ficou lá três meses na cadeia decide fazer uma delação premiada faz um acordo com o Estado brasileiro que fala você podia ficar preso dez anos vai ficar um ano você vai devolver a grana que você roubou que você desviou e está tudo bem ou nem estava preso porque no caso da Lava Jato a maioria nem sequer estava preso exatamente o exemplo do Batista embora se diga contra a Lava Jato que era prendia para fazer delação etc isso é o que está fazendo Alexandre de Moraes seja no caso do Mauro Cid você tem outros casos de gente presa que fez delação e a gente apontou aqui no programa continue por favor não e qual é o inverso disso o inverso disso do processo que se resolve num acordo entre o indivíduo que cometeu um crime e o Estado que tem ali o poder de puni-lo o avesso disso são os processos que se estendem indefinidamente por anos e anos e anos por 433 recursos ou mais se o fulano tiver dinheiro para pagar porque se for um coitadinho que não tem dinheiro para pagar por 433 recursos ele vai ficar preso aí não tem jeito agora se você tem dinheiro para pagar a hora hora trabalhada caríssima do Cacai e dos seus amigos do grupo prerrogativas aí você pode estender esse processo por anos as chances de você jamais ir para a cadeia são enormes é por isso é por isso não é por princípio é por isso que esses advogados abominam a Lava Jato porque ela quase criou no Brasil uma maneira alternativa de você encarar a punição de quem cometeu o crime muito bem agora chega um momento bastante curioso o advogado José Souza de Lima ele fala a respeito de abusos e aí fica a questão para vocês descobrirem quem não acompanhou pode tentar adivinhar ele está falando da Lava Jato ou ele está falando do Supremo Tribunal Federal solta o vídeo produção e digo com muita tranquilidade eminente presidente rogando as mais respeitosas vênias a quem entende de uma forma diferente nós não queremos e repudiamos investigações e denúncias desprovidas de justa causa nós não queremos e repudiamos a existência de investigações e processos sem elementos de prova robustos nós não queremos e repudiamos os abusos das prisões preventivas como forma de obtenção de prova para se instruir uma ação penal nós não queremos e repudiamos esse com todo respeito bacanal processual promovido pela confusão entre o juiz e o acusador nós não queremos e repudiamos os processos destinados a destruir reputações e vidas nós não queremos e repudiamos a interferência da política e na economia pela instrumentalização do sistema de justiça nós não queremos e repudiamos investigações espetacularizadas e por fim senhora presidente nós não queremos e repudiamos o law fair no nosso sistema jurídico eu agradeço a atenção de vossas excelências pois é vocês ficaram pensando item por item o que se aplica a quem é claro que esse advogado estava fazendo essas acusações contra a Lava Jato agora o Deltan Dallagnol entrou em seguida e usou essas alegações contra o Supremo Tribunal Federal ele entrou num tom irônico e vale a pena assistir pode soltar a produção Eu entrei agora no final da fala do doutor José de Souza de Lima e eu fico muito contente que enfim alguém esteja se manifestando em relação aos abusos do ministro Alexandre Moraes alguém especialmente da advocacia eu estava ouvindo ele falar aqui que ele não concorda e repudia processos sem provas abusos às prisões preventivas bacanar o processual pela confusão entre juiz e acusador imagina então quando ele mesmo manda o relatório do ITCE para ele mesmo decidir no Supremo Tribunal Federal processos destinados a destruir reputações e vidas interferência na política pela instrumentalização do sistema de justiça e lawfare do sistema jurídico enfim nós vemos alguém da OAB alguém da advocacia firmemente se posicionando contra os abusos do ministro Alexandre Moraes praticados por meio da tríade dos inquéritos das fake news dos atos antidemocráticos e das milícias digitais me surpreenderia muito 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 se ele não estivesse falando do ministro Alexandre Moraes se ele quisesse fazer qualquer alegação de que isso se referiria por exemplo a Lava Jato porque a Lava Jato ao contrário do que acontece no Supremo Tribunal Federal nos processos da Lava Jato os processos todos eram recheados de provas bilhões e bilhões foram devolvidos as condenações eram mantidas em sucivos recursos em várias instâncias quando o Supremo a gente tem acusações 8 de janeiro sem individualização de condutas sem individualização de provas nós não temos a quem recorrer quando alguém é condenado o advogado também falou de abusos e prisões preventivas no caso da Lava Jato não tinha uma prisão preventiva que passasse de 35 dias sem uma acusação formal e nós vemos várias agora no Supremo Tribunal Federal poderia mencionar várias Felipe Martins Coronel Naime Anderson Torres Silvinei Vasquez Cid Coronel Cid e vários outros que foram presos por mais de 35 dias muito mais meses e meses e meses sem uma acusação formalizada então realmente houve vários abusos de prisões preventivas bacanal processual pela confusão até achei meio assim agressiva talvez expressão para se referir ao Supremo Tribunal Federal achei meio assim talvez até forte a expressão usada pelo advogado mas realmente quando a gente olha para o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal é um órgão subordinado ao próprio ministro mandando uma petição a partir do TSE um órgão subordinado a ele mandando para ele decidir como se fosse uma tabeleinha um cruzamento então eu entendo ele fazer referência a essa expressão forte de que existe uma super confusão ainda mais quando o ministro ignora o parecer de aquivamento do Ministério Público atropela o Ministério Público Grebe Deltan Dallagnol ironizando o advogado José Souza de Lima que estava atacando a Lava Jato com aquelas alegações e elas são perfeitamente plausíveis para a atuação do Supremo Tribunal Federal como a gente vem apontando nos últimos meses o que você destaca? é só a ironia não dá para ficar não vamos elaborar sobre a ironia que já foi muito boa o advogado falando de uma coisa e o Deltan com absoluta propriedade usou o mesmo discurso para falar de outra absoluta propriedade o Deltan Dallagnol Legenda Adriana Zanotto